Devocional Experiências com Deus Orar depois de vitórias Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Marcos, capítulo 6, versículo 46 O que você faz depois de uma vitória espiritual? Onde você vai depois de alcançar um ponto alto na sua vida cristã? Jesus foi orar. Ele tinha acabado de alimentar uma multidão com apenas cinco pães e dois peixes. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, Já é tarde, e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, Dêem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram, Para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisamos de duzentas moedas de prata. Jesus perguntou, Quantos pães vocês têm? Vão ver? Os discípulos foram ver e disseram, Temos cinco pães e dois peixes. Então, Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de cem e de cinquenta. Aí Jesus pegou cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os dois peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram cinco mil homens que comeram os pães. Marcos capítulo 6, versículos 34 ao 44 Se houvesse um momento para relaxar, se houvesse um momento para relaxar e ficar descansando debaixo do brilho do poder de Deus, seria aquele. Ao invés disso, Jesus subiu em uma montanha para orar. Quando Jesus orava, o Pai revelava claramente a sua vontade e os seus caminhos para o seu Filho. Eventualmente, ocorreu aos discípulos de Jesus que Ele se preparava para todas as decisões mais importantes e os desafios mais difíceis por meio de um tempo de oração. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um de seus discípulos pediu, Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dEle. Lucas capítulo 11, versículo 1 Enquanto Jesus orava na montanha, naquele dia, o Pai sabia que seu Filho iria enfrentar uma tempestade feroz. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as três e as seis horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Marcos capítulo 6, versículo 48 Os discípulos correram para uma tempestade despreparados, mas Jesus entrou nela depois de ter comunhão com seu Pai em oração. O Pai tinha preparado Jesus para o que estava por vir, e Jesus encontrou a crise preparado com todo o poder de Deus. É tentador relaxar depois de uma vitória espiritual, mas uma crise pode vir a qualquer momento. Você deve montar guarda sobre os seus pontos altos. Nos momentos em que você tem experiências muito fortes com Deus, você deve imediatamente tirar um tempo sozinho para orar. Assim, você não será pego despreparado quando as lutas vierem. Você já experimentou uma vitória espiritual? Siga o exemplo do Senhor e vá de imediato a um lugar de oração, para que o Pai possa prepará-lo para o que virá. Salve!